Depois que eu ando a partir Tô vendo vultos pela casa Meu quarto tá vazio E a minha cama tá mal assombrada À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado tenho pesadelos E na madrugada os passos pela casa Escuto sua voz me chamando O fantasma da saudade faz Não te esquecer alguém me assombra mais O fantasma da saudade faz Não te esquecer alguém me assombra mais Isso é meu café À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado tenho pesadelos E na madrugada os passos pela casa Escuto sua voz me chamando O fantasma da saudade faz Não te esquecer alguém me assombra mais O fantasma da saudade faz E não te esquecer alguém me assombra mais Eu não sei o que é que me assombra mais Se é a sua falta, vou te ver descabelada toda manhã, minha filha Minha filha, se eu não sirvo pra namorar Então também não presto só pra dar uma Escute Nove horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, foto editada, isso é uma ameaça que eu tô fazendo então Calma, nada, calma é o caramba Assumo essas promessas que cê faz em cima da minha cabeça Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado? Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pro altar Tá achando que é bagunça? Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça? Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Calma, nada, calma é o caramba Assumo essas promessas que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado? Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pro altar Tá achando que é bagunça? Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Oh, 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 oh Passei a noite em claro, não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio é pedir um café Que vem amar o quente, mentirido ou pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, eu não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que se explodem os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio é pedir um café Que vem amar o quente, mentirido ou pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas eu não acordo Mas eu não acordo, eu não acordo Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Você me chama E eu sempre quebro as minhas promessas Isso é Léo Cássia A voz do seu som de mágoa, meu filho Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar E eu até poderia dormir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúmes Impossível superar, nem perder qualquer forma Mas meu coração te pede E a cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa É mais um pra tocar no seu paredão, bebê Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúmes Impossível superar, nem perder qualquer forma Mas meu coração te pede E a cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso e quebra minha promessa Nós dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Eu tenho certeza que não tá fácil pra você Não sofra não, viu Escute aí, ó Aqui tem alguém Com dó de alguém Que me fez tão mal E eu quero bem Que me fez chorar Sorrir também Nem precisa falar Você sabe quem Meu ódio e meu amor Tá na mesma pessoa Porque fez coisas que o meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Conta pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim, choro pra você Essa é mais uma pra tocar na JBL Pra tocar no seu paregão Escute aí, meu filho Meu ódio e meu amor Tá na mesma pessoa Porque fez coisas que o meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Você que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Conta pra mim, choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Conta pra mim, choro pra você Choro pra você Isso é Léo Cácer A voz do seu som de mala Pra tomar cachaça, viu? Em nome de Júnior Produções Escute aí, ó E quando o tempo passa Isso não me machuca Tudo cicatriza O que levou ao fim Vou pegar meu celular E para outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz de tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra amar tenho medo E a culpada é você E a culpada é você Oh 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 ou Pra que eu fui me apaixonar, tá doendo mas vou superar Pra que eu fui me apaixonar, tá doendo mas vou superar Vou superar Se tem sentimento, tá no repertório da voz do seu sonho de mar Meu coração sem direção, voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar e as estrelas Que hoje eu descobri no seu olhar E as estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais muito além No tempo de um vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual Que as estrelas Que as estrelas dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Meu coração Meu coração Resolve os seus B.O. aí minha filha Depois cê me procura Já pensou que constrangedor Nós no quarto fazendo amor Ele ligando, ligando, quebrando o clima Cê tem passado pra passar pra frente aí E quem não bloqueia Ainda espera uma mensagem, uma ligação Só fala de tirar minha roupa Quando cê tirar o resto dele do seu coração Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Resolve os seus B.O. primeiro Mamadeando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você Com sentimento antigo no meio Isso é o C.O. 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 Essa daqui eu ofereço pra todos os choclés do meu Brasil A galera dos caminhões, história! Você tinha uma lei decretada E não mudava por nada Até se esqueceu que quando assunto é erro Seu coração não tem palavras Você tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe isso não vai acontecer Melhor cê desistir de desistir de mim Melhor cê desistir de insistir no fim Você me bloqueou, as fotos apagou De número mudou, mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou, as fotos apagou De número mudou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados no seu coração Que quando eu chego perto Não me esqueceu Você me bloqueou, as fotos apagou De número mudou De número mudou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você me esqueceu Você me bloqueou, as fotos apagou De número mudou Tentou, 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 tentou Tentou, tentou, mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou, as fotos apagou Você me bloqueou, as fotos apagou E roupa no chão Você me bloqueou, as fotos apagou E roupa no chão Você me bloqueou, as fotos apagou E roupa no chão Desistir de nós pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça, não quero te ver Sai da minha vida pra não mais voltar Me deixa de lado, vou te superar Desistir de nós pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça, não quero te ver Sai da minha vida pra não mais voltar Me deixa de lado, vou te superar Enquanto eu buscava a coragem pra falar Aos poucos me perdi e eu não queria magoar Tava contando as horas e os minutos pra dizer Que eu não ia aceitar e você ia me perder E agora não dá mais, criei coragem pra falar Eu não sou mais dependente, você não soube me amar Enquanto eu chorava, você me deixou no chão E agora estou sofrendo aqui nessa solidão Desistir de nós pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça, não quero te ver Sai da minha vida pra não mais voltar Me deixa de lado, vou te superar Desistir de nós pra nunca mais sofrer Por favor me esqueça, não quero te ver Sai da minha vida pra não mais voltar Me deixa de lado, vou te superar Me deixa de lado mulher Eu vou tomar minhas pitú e esquecer de você, viu? Isso é Léo Carter, a voz do seu som de mala Escute aí bebê A vida é feita de escolhas E a melhor que eu fiz foi te amar Se o céu tá no claro, se o dia tá claro Se o clima tá quente ou se vai chover São coisas que a gente não pode prever O botão pra fora, pessoas e decepções Que vão acontecer São coisas que a gente não pode prever De tombos em tombos, porrada em porrada Depois de umas poucas erradas Tem beijo que é divisão de mágoas Tipo esse ser Que a gente não escolhe, simplesmente acha Eu escolhi te amar E pra sempre ter você Escolho pra te fazer chorar E nunca te perder Eu escolhi perdoar Com você evoluir E o que passou, deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô te dando preto e você de noiva É por causa das nossas escolhas Se hoje eu tô te dando preto e você de noiva É por causa das nossas escolhas Queria mandar um abraço mais que especial Pra todos os motoristas de aplicativo do meu Brasil Escuta a voz do seu som de mala, meu filho Se o céu tá nublado, se o dia tá claro Se o clima tá quente ou se vai chover São coisas que a gente não pode prever Se botam pra fora pessoas e decepções Que vão acontecer São coisas que a gente não pode prever De tomos em tomos, porrada em porrada Depois de umas poucas erradas Tem beijo que é divisão de mágoas Tipo esse ser Que a gente não escolhe, simplesmente acha Eu escolhi te amar E pra sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolhi perdoar Com você evoluir E o que passou, deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô te dando preto e você de noiva É por causa das nossas escolhas Se hoje eu tô te dando preto e você de noiva É por causa das nossas escolhas Mais um anda após o seu som de mala Escute aí rapaz É bem feito pra mim E coloquei meu sentimento numa transe E só transe e fim É bem feito pra mim Cê deu sinal que ia me machucar e eu fui mesmo assim Te perder vai fazer menos mal E ter meio fica meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Eu valo mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Eu valo mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Escute aí o repertório pra tomar cachaça É pra virar o copo, né? Te perder vai fazer menos mal Que ter meio Fica meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Cê sabe porque eu não sou o amor Da sua vida Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe Mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Porque eu presto Queria mandar um abraço mais que especial Os meus caminhões da Gabazzone Aquele abraço, véi Uma mesa e um copo em cima Num bar de esquina É a minha rotina Beijando De vez em quando As vezes sobrando Mas nunca chorando É que quando você é completo Sozinho Não precisa de ninguém pra completar Não é que ninguém me quer Tem gente que quer Eu que não tô querendo me amar Eu tô de boa Mas tão de boa Que eu nem preciso de outra pessoa Eu beijo bocas E eu tiro roupas Melhor assim que ninguém se magoa Eu já namoro com a melhor pessoa A minha pessoa A minha pessoa Eu aprendi A minha mãe Em primeiro lugar E ser o meu próprio amor Escute aí É que quando você é completo Sozinho Não precisa de ninguém Pra completar Não é que ninguém me quer Tem gente que quer Eu que não tô querendo me amar Eu tô de boa Mas tão de boa Que eu nem preciso de outra pessoa Eu beijo bocas Eu tiro roupas Melhor assim que ninguém se magoa Eu já namoro com a melhor pessoa A minha pessoa A minha pessoa